Antes da gente começar, já sabe né, deixa seu like que isso ajuda muito no vídeo, é só clicar no simples botãozinho aqui de baixo. E pra você não perder nenhum conteúdo do canal, clica em se inscrever embaixo do vídeo, ativa o sininho de notificações e você vai me deixar muito felizinho. Agora, bora pro vídeo. Os vilões são personagens bem enigmáticos e misteriosos, mas hoje eu vou contar todos os segredos deles pra vocês. Se você quer descobrir esses 25 fatos sobre os vilões da Disney que com certeza você não sabe, vem comigo. Que hoje os vilões terão seus segredos revelados. E aí, pessoas e malvadinhos, beleza? Eu sou a Mayde e sejam bem-vindos a Dear Mayde. Como vocês viram no título, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês 25 fatos sobre os dos vilões, vilões variados da Disney, vilões das princesas, vilões de outros filmes. E eu tenho certeza que vocês não conhecem todos esses 25 fatos, será que sabe? Então, conta aí à medida que eu vou contando os fatinhos e no final do vídeo fala quantos fatos dos 25 você sabia. Quero ver o comentário de vocês e quero ver quem de vocês vão saber mais desses fatos. Mas, antes de tudo, lembra de responder a nossa perguntinha de hoje. Se você pudesse ser um vilão da Disney, quem você seria? Tipo, aquele vilão que você acha mais maravilhoso, seja de bonita, seja de talentosa, seja o senhor mais malvado de todos. Qual vilão da Disney você seria? Comenta aqui de baixo. A maioria dos vilões da Disney usam vermelho, púrpura ou preto. Ou alguma combinação das três cores. Se você escolher um vilão pra analisar, com certeza ele vai estar usando uma dessas três cores. A Rainha Má da Branca de Neve, na verdade, tem um nome que foi revelado recentemente, que é a Rainha Greenfield. E se você quiser saber a verdadeira história da Rainha Má, só clicar aqui nos cards que eu conto por que que ela virou a Rainha Má e as suas origens. A Rainha Má foi a primeira personagem de um longa metragem da Disney que possuiu falas, que teve voz, assim, num filme de animação da Disney. O design da Rainha Má foi baseado em diversas fontes, mas a sua principal fonte de fisionomia foi a atriz John Crawford, que impressou as suas faces e suas feições pra criar a personagem Rainha Má. Além de Tremaine, a terrível vilã de Cinderela, ela foi desenhada com mais feições do que os outros vilões, pra ela parecer ainda mais cruel do que ela é. Se você notar, ela tem todas as feições do nariz, da boca, rugas, e isso faz com que ela pareça mais real e mais maldosa do que ela já é. O Capitão Gancho foi criado pra ser um vilão cômico e um grande obstáculo na história de Peter Pan. E o Walt Disney insistiu pra que os roteiristas não matassem o Capitão Gancho no final do filme, porque ele tinha certeza que todo mundo iria se apaixonar por ele. O Walt Disney estava certo. O Gastão de A Bela e a Fera foi o primeiro vilão masculino dos filmes de Princesa Disney. Na verdade, o Gastão não seria um vilão de A Bela e a Fera. Na verdade, quem ocuparia esse posto seria uma tia amada Bela, chamada Margarete. Só que eles analisaram bem, cortaram essa tia Margarete malvadinha do filme e colocaram o Gastão no lugar. E além disso, o personagem Gastão não existe na verdadeira história da Bela e a Fera. Se você quiser saber a verdadeira história da Bela e a Fera, clica nos cards. O Hans de Frozen e o Gastão são os vilões mais novos da Disney. O Hans tem 23 anos e o Gastão tem 25. A Anna de Frozen foi a primeira princesa Disney a fazer um dueto com o vilão. Elsa seria a vilã de Frozen, só que os produtores gostaram tanto da música Let it go, que fizeram ela ser a mocinha do filme e queridíssima. E eles também gostaram muito da relação de irmã de Elsa e Anna e resolveram fazer o filme girar em torno disso, tirando o foco de vilã da Elsa. Também tem um vídeo sobre a verdadeira história de Frozen e tá nos cards. Uma cena deletada de A Pequena Sereia mostra que a Úrsula é tia da Ariel. Mais uma vez, cheque os cards. A visual da Úrsula, vilã da Ariel, é baseada numa drag queen chamada de Vyla. Embora não seja mencionado em Rio e Leão, o verdadeiro nome de Scar é Taká. Que é uma palavra suáili, nem sei falar o nome desse idioma, que significa lixo ou sujeira. E aí, depois que ele tem aquelas cicatrizes, ele muda o seu nome para Scar. Um fato que muita gente não notou é que o Scar aparece em Hércules, sim! E é bem legal no filme Rei Leão que o Zazu prevê que o Scar daria um ótimo tapete. E no Hércules, ele tá lá... É exatamente o Scar, não tem nem como legal a cicatriz. É o Scar ali, ele está sendo um tapete de decoração. No início da produção de Bernardo e Bianca, a vilã seria a Cruella Deville de Centro e Dálmatas. Só que ela foi cortada do filme e quem virou a vilã no lugar dela foi a Medusa. Em Enrolados, o vestido da Mamãe Gothel é datado da época da Renascença, centenas de anos antes da história de Enrolados acontecer. E eles fizeram isso para mostrar que a Mamãe Gothel é realmente muito velha. Que ela usa, tipo, roupas de séculos passados. E a Mamãe Gothel foi a primeira vilã da Disney a morrer de velhice. Sim, uma velhice induzida, mas ela morreu de velhice. O Deus Imortal Hades de Hércules é, por dedução, o vilão mais velho da Disney, né? Porque ele é dos gregos antigos e ele é imortado, então ele tem aí uns vilões de anos. O governador John Heathcliff, o vilão de Pocahontas, foi o único e o primeiro vilão a existir na vida real. Nenhum outro vilão existiu na vida real, apenas ele. E se você quiser saber mais sobre isso, tem a verdadeira história da Pocahontas aqui no canal também. E já vou deixar vocês curiosos, a Pocahontas realmente existiu, então depois corre pra esse vídeo. A Disney tem toda uma sub-franquia de gatos tenebrosos. Tem o Scar, o Lucifer de Cinderela, o Sheer Ken de Mowgli, C.E.M. de Dami o Vagabundo e o gato Shishar, que é aquele gato doidinho de Aris nos Países Maravilhas. O malvado de Sid Phillips de Toy Story 1 aparece dirigindo um caminhão em Toy Story 3. Sid deixou de ser malvado e teve que começar a ralar na vida, né? Acontece. O nome Yen Sid, o vilão do filme Fantasia da Disney, na verdade é Disney escrito ao contrário. E agora uma sessão de spoilers que eu vou falar das mortes dos vilões, porque segura essa bomba, a maioria dos vilões da Disney morreram por queda. Olha só que eu vou mostrar vários vilões da Disney que morreram por isso. O Gaston morreu de queda. A Rainha Má. O vilão de Corcunda de Notre Dame. O vilão de Cão e a Raposa. A Sabor de Tarzan não morreu assim de queda, mas a queda dela ajudou o Tarzan a matá-la. A vilão de Rei Leão 2. O vilão de Up e Altas Aventuras. O vilão de A Lenda do Tesouro Perdido. Em Atlantis também um vilão morreu por queda. E por fim a Mamãe Gothel, ela morreu de velhice enquanto caía da torre. Gente, a Disney adora matar os vilões por queda. E você acha que acabou? Não acabou não. A Malévola também morre de queda. O Ratagão de Peripécias do Rádio Detetive. E o Cardotauro de Dinossauro. Então é isso pessoal, bora agora comentar quantas dessas 25 curiosidades você sabia. Eu vou ler os comentários de vocês, comenta aí o que você achou dessas curiosidades, qual curiosidade você achou mais curiosa. E lembre de responder a nossa perguntinha lá no início do vídeo. E é isso pessoal, um beijo pra vocês e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho